Nas Águas Claras Nas águas claras do mar Teus lindos olhos de mel Tem tanto brilho que pintam de azul meu céu E bate o meu coração Bate feliz pra valer A cor do pecado é a cor do meu bem-querer Quem ama na vida só quer Liberdade Quem ama na vida não é Infeliz A chama do arroz me queimou Foi tudo que eu sempre quis Entrar no teu sonho, amar de verdade, poder ser feliz Na pureza de um rio se dando pro mar Só eu e você Na energia que o sol que ilumina o ar Só dá eu e você É no vento, é na brisa que eu vejo soprar É no cheiro da chuva que vem pra molhar É no chão que eu plantar, é na cama, no ar Só dá eu e você Nas águas claras do mar Nas águas claras do mar Teus lindos olhos de mel Tem tanto brilho que pintam de azul meu céu E bate o meu coração, bate o meu coração E bate o meu coração, bate feliz pra valer A cor do pecado é a cor do meu bem-querer Quem ama na vida só quer liberdade Quem ama na vida só quer liberdade Quem ama na vida não é infeliz A chama do amor me queimou E foi tudo que eu sempre quis Entrar no teu sonho, amar de verdade, poder ser feliz Na pureza de um rio se dando pro mar Só dá eu e você Na energia que o sol que ilumina o ar Só dá eu e você É no vento, é na brisa que eu vejo soprar É no cheiro da chuva que vem pra molhar É no chão que eu plantar, é na cama, no ar Só dá eu e você Na pureza de um rio se dando pro mar Só dá eu e você Na energia que o sol que ilumina o ar Só dá eu e você É no vento, é na brisa que eu vejo soprar É no cheiro da chuva que vem pra molhar É no chão que eu plantar, é na cama, no ar Só dá eu e você É no vento, é, você É no vento, é em pass bla É que você Obrigado.